Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos no julgamento de processo da nossa segunda câmara. Primeiro eu quero dar as boas-vindas ao doutor Mário, que é a nossa primeira sessão, que a gente tenha muitos processos, se Deus quiser, e que a gente possa nos encontrar muito nesse 2018, que é para a gente poder dar bem celeridade aos processos da nossa segunda câmara. Passo a palavra ao conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, com processo 8.972. Bom dia, da mesma forma, as boas-vindas ao nosso procurador Mário Sérgio e parabenizar a nossa conselheira Duz, que foi lá no Acre Profundo, conhecer de perto a nossa realidade. e faz um relato interessante sobre como é que está vivendo o nosso povo lá nas cabeceiras dos rios. Parabenizada por essa iniciativa individual. A conselheira Nalu se deslocou apenas para a Brasileira, mas já sentiu em Aparço Holândia. Nosso amigo João. Então, solicito aqui o julgamento em bloco dos processos relacionados a aposentadorias e reservas, reformas, da ordem, a ordem da pauta de 1 a 10. Todos são aposentadorias. Ouço o Ministério Público de Contas, doutor Mário. De acordo, excelência. Pois não. Conselheira Dulce, concordo. Pode prosseguir, conselheiro. Então, relatório técnico da Quarta IGCE em todos os processos o Ministério Público opinou nos aulas. Vamos ao relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Sra. Presidente, Sra. Conselheiro Polanco, Sra. Conselheira Dulcinea. Bom dia a todos. Doutor João. Abordam aposentadorias, processo 1 ao 10, e têm eles o atestado de irregularidade por parte da Quarta IGCE. Concordamos com isso e opinamos pelo reconhecimento justamente da legalidade das aposentadorias em mesa e pelo registro respectivo. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao conselheiro relator. Voto com relação ao primeiro processo da pauta, que trata da regularidade de incorporação salarial pelo exercício de cargo em comissão. Esse aqui é o processo 8.972. Concedido em favor do servidor Arnaldo Teixeira Pinto, nos termos do artigo 67, parágrafo 1º da Lei Complementar 39, barra 9.3. Em relatório preliminar, a Quarta IGCE verificou, primeiramente, a incorporação salarial encontra-se salvaguardada por decisão judicial. Constatou que se encontra nos autos cópia do processo de aposentadoria do servidor, bem como o original do processo apensado. O processo de aposentadoria do servidor não foi devidamente registrado e autuado. Sugeriu, ao final, a distribuição para que o relator decidisse se o processo de aposentadoria seria desentranhado dos autos registrado e autuado para análise ou se seguiria o rito abreviado previsto na Resolução TCE 78-2013. Bom, aí no voto, eu voto pelo encaminhamento dos autos para a Quarta Inspetoria Geral de Controle Externo para fins de registro da aposentadoria do servidor Arnaldo Teixeira Pinto com fundamento na Resolução TCE 78 conforme cópia integral do processo de aposentadoria, que são das folhas 94 a 31. encaminhar cópia do feito ao Instituto de Previdência para as providências cabíveis, notificar a parte interessada do resultado do julgamento e pelo desapensamento e devolução à origem dos autos originais do processo da Secretaria de Estado do Servidor e do Patrimônio Público que trata de aposentadoria do servidor Arnaldo Teixeira Pinto. E quanto à questão de méritos da regularidade da incorporação de diferença salarial pelo exercício de cargo em comissão, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a ausência de elementos que indiquem má fé do servidor, voto aqui pelo arquivamento dos autos após formalidade do estilo. Com relação aos outros processos da ordem da pauta de 1 a 10, acompanho aqui o entendimento ministerial pela legalidade de registro das aposentadorias e encaminhamento de cópia também para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. E também notificar os interessados e interessadas dos resultados do julgamento e logo após pelo arquivamento dos autos. São os votos. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com relator, senhor presidente. Eu também voto com relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 23.847. Então, da mesma forma, solicito o julgamento no bloco aqui dos processos da ordem da pauta do 11 ao 13, que tratam de despesas com pessoal. Pois não, conselheiro. Pode continuar. As citações foram ocorridas, e o MP opinou em todos os autos. É um relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. São processos de apuração de responsabilidade por descumprimento à resolução 102. O primeiro é do Fundo Municipal de Saúde de Mancio Lima, cuja matéria ingressou conjuntamente com a da Prefeitura. O segundo é do Fundeb de Mancio Lima, também enviado conjuntamente e depois corrigido, feita a separação. E o último da lista foi enviado intempestivamente, mas foi enviado. Em todos os casos, o primeiro da ordem pedimos a notificação para que nas próximas edições seja enviada a matéria separada, da da Prefeitura, e nos demais sugerimos o arquivamento dos autos pela correção e, no caso aqui, só pelo atraso no terceiro processo da ordem, só por relevado o atraso e pedido o arquivamento desses dois últimos casos. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. O voto tem o mesmo entendimento pelas notificações dos gestores ao observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade de cumprimento à resolução TCE 102, barra 2016, sob pena de responsabilidade. E logo após, pelo arquivamento dos autos. É o voto. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhor presidente. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com os processos eletrônicos, 1, 2, 5, 8, 7, 3. Da mesma forma, julgamento em bloco de todos esses processos do réu e relatório fiscal, que é da ordem da pauta do 14 ao 18. Conforme deliberação, pode continuar. É o relatório técnico da 2ª IGC em todos os processos e parecer ministerial também em todos os processos. São os relatórios. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Primeiro processo da ordem, 125, 873, relatório resumido da Prefeitura de Senador Guilmar, quinto bimestre de 2016. Em resumo, faltou instrução e a papeleta de julgamento da corte determinando o arquivamento de processo dessa data. Então, nessa linha, pedimos o arquivamento dos autos. O segundo, o 126, 36, da Prefeitura de Porto Valter, quarto bimestre de 2017. Pedimos aqui a alerta com base no item 5º, do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e notificação da origem para promover o envio dos dados ao órgão competente. Justamente, enviar o envio dos dados ao CIOPES. Há uma pendência aqui de remessa desses dados para esse sistema sobre saúde da esfera federal e é essa a nossa recomendação, que seja notificado para cumprimento e o alerta prejudicado a esta altura para o cumprimento da verba do Fundeb com a remuneração dos profissionais da educação básica. O outro processo, 126-112, é da Prefeitura do Senador Guilmar, sexto bimestre de 2016. Opinamos justamente pelo arquivamento por perda de objeto. 126-147, da Prefeitura de Monsulima, quarto bimestre de 2017. Verificou-se tendência de desfavorar a aplicação dos recursos no ensino, com apenas 10,76% no período. A aplicação de 57,80 dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, quase próximo do limite e ausência de envio de dados aos CIOPs e o CIOP sobre educação e saúde respectivamente da esfera federal. Então, pedimos aqui, dado a proximidade do encerramento, porque esse parecer foi dado dia 14 do dezembro passado, entendeu o doutor Sérgio Cunha de que, tendo em vista a proximidade do encerramento do exercício e que os dados seriam refletidos na prestação de contas respectivas, pediu o arquivamento dos autos. e o último 126, 151 da Prefeitura de Rodrigues Alves, quarto bimestre do ano passado. Se verificou tendência desfavorável à aplicação dos recursos no ensino, apenas apresentava 8,80% da receita base, 58% do Fundeb com a remuneração já próximo e ausência de envio aos CIOPs e CIOPs. Como já disse, aproximando-se o fim do ano com reflexo no processo de prestação de contas, eu só corrijo a opinião anterior, é que pediu o doutor Sérgio Cunha a notificação para a observância dessas remessas aos CIOPs e CIOPs, tanto desse processo quanto do anterior. E são os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Então, voto nos seguintes termos, como já bem relatou o nobre procurador, no processo 125.873, que é o da ordem da pauta 14, pelo arquivamento dos preços sem julgamento imérito. No processo da ordem da pauta do 15 ao 18, nos processos, pelas notificações das origens para que, no prazo máximo de 60 dias, promovam as publicações das matérias nos portais de transparência dos municípios nos termos do artigo 3º da Resolução 3º nº 61, de 2007, atualizada pela Resolução 89, de 2014, dando ciência a este Tribunal das providências adotadas. pelos encaminhamentos dos resultados aqui nessa situação para acompanhar a transparência do julgamento para, do resultado do julgamento para a DAFO fazer o devido acompanhamento. Conversava com a conselheira Aduz, que no interior tem muito problema de internet. Então, 60 dias aqui é o prazo assim, ela oscila, então, aí um prazo maior. Para os processos, aí como já colocou também o novo procurador, processos 126.036, 126.112, 126.147, 126.151, aqui tem que promover aqui o encaminhamento de dados aos CIOPs, que é o Sistema de Informações do Orçamento Público de Saúde. Para os processos 126.147, 126.151, encaminhar para o CIOP, que é o da educação. E somente para o processo 126.112, aqui o encaminhamento dos dados para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, isso aqui é fiscal. E logo após, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce? Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 21.120, passo a palavra à nobre conselheira Dulce Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente, doutor Mário Sérgio, conselheiro Romulo de Polanco, doutor João, nossos amigos. Senhora presidente, eu gostaria de julgar os dois primeiros processos, o 21.120 e o 21.684, em bloco. Pois não, conselheira, pode continuar. Primeiro, trata-se da apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria por invalidez da senhora Mariela Utilde de Souza Galdino. A matrícula dela na Secretaria de Educação é a de número 119, 1598, dígito 2, proventos são proporcionais, consoante a emenda constitucional número 70, de 29 de março de 2012, no cargo de professora de nível superior 30 horas, classe 2, referência J. O segundo processo, trata-se de apreciação da legalidade de registro da reforma ex-oficio do terceiro sargento PM, Antônio José Costa da Silva, proventos calculados no soldo da graduação de segundo sargento PM, consoante faz prova o decreto estadual número 2.564, de 3 de junho de 2015. Nos dois processos, a DAF se manifestou pela admissibilidade e o Ministério Público se manifestou nos dois processos através do lujo procurador doutor João Isidro de Melo Neto. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. Nossa opinião, excelência, pelo registro dado o reconhecimento da legalidade das inativações em mesa por parte da 4GC. Com o que concordamos? É o parecer ou são os pareceres? Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Também nos dois processos, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesse Tribunal de Contas dos dois inativos, pela notificação dos interessados do teor das decisões e encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as Providências Cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanhe o entendimento. Eu também voto com a conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 23,988. Senhora presidente, de igual modo, eu gostaria de votar em bloco os processos 23,988 até o 23,992. O 20... É porque são os primeiros quatro agora da pauta. Pois não. Pode continuar, conselheira. Obrigada, senhora presidente. O primeiro processo é autônomo, e objetivo apurar a infração cometida pelo prefeito municipal de Feijó, senhor Ramer Lida Silva Buquerque, em razão da não divulgação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016. Foi apurado nos autos 1194. O gestor foi citado, ele não apresentou defesa e o Ministério Público se manifestou através do ex-procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça. Nesse processo aqui, a manifestação é pelo arquivamento do feito. O segundo processo, o 23,989, é da Câmara Municipal de Feijó e visa também apurar a infração cometida pelo presidente da Câmara pela não divulgação do RGF do segundo quadrimestre de 2016. O gestor também foi citado, não apresentou defesa e nesse, a manifestação ministerial do doutor João Zedimelo Neto. O processo 23,991, Prefeitura de Feijó, também apura a não divulgação do relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2016. Nesse processo também não houve manifestação do gestor, embora tenha sido citado, e o Ministério Público se pronunciou através do doutor Sérgio Cunha Mendonça. Quarto processo, apura também a não divulgação do RGF desta feita do segundo quadrimestre de 2016, citação do gestor, não apresentação de defesa e manifestação ministerial através da doutora Ana Helena de Zavedro Lima são os relatórios, senhora presidente. Pois não, conselheira, passo a palavra ao nobre procurador. Excelência, há dois processos nessa ordem de responsabilidade do Ammerli e da Silva Albuquerque, ex-prefeito de Feijó. E nos dois pedimos o arquivamento dos autos, já que se enquadram na papeleta número 1 de 2017, que fala da perda de objeto para processos e relatórios da lei de responsabilidade fiscal que estão, nesse caso, no exercício de 2016. Segundo da ordem, pedimos multa ao senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira a critério plenário deste plenário com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica do tribunal e no parágrafo 2º do artigo 55 da lei complementar 101, porque não houve publicação do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2016 e a matéria não foi publicada até a presente data que seria no dia 8 de 12 de 2017. Restou comprovada a ausência de publicação do relatório sem que tenha havido qualquer excludente por parte do gestor doutor João Isidro e neste caso opina por aplicação de multa como já disse o senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira. O outro processo que é para verificação de determinação contínua no item 4 do acordo 949 da primeira câmara do tribunal para apuração de responsabilidade do prefeito Feijó pelo descumprimento ao parágrafo 2º do artigo 55 da lei complementar 101. Constatou-se que o gestor não providenciou a publicação do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2016 no diário oficial nem enviou os dados ao sistema de informação ou se conf em resumo convocado o gestor não houve manifestação e por essa razão a doutora Ana Helena opina pela aplicação de multa com base na lei 10.028 sujeita aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade são os parecidos Obrigada doutor Mário passo a palavra a nobre conselheira relatora Senhora Presidente nesses quatro processos eu apliquei a multa de 3.570 a cada um dos gestores e explicando aqui que eu inicialmente deixei de seguir a decisão que foi contida na papeleta de julgamento que foi aquela de número 01 de 2017 tendo em vista que esses processos eles foram apreciados antes em momento anterior a manifestação do plenário de modo que as falhas neles apontadas precisam ser apuradas então em todos os processos eu fiz a aplicação de multa ao senhor Ramerli e ao senhor Cláudio Eugênio Silva de Oliveira no valor de 3.570 reais que devem ser recolhidos em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal e pela notificação dos gestores para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando-os de que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação regente e após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é o voto senhora presidente e senhor conselheiro obrigada conselheira passamos a votação conselheiro Polanco eu acompanho o voto da conselheira relatora apenas retirando não concordando com a aplicação de multa nos quatro processos nos três né são os quatro que nos quatro eu acompanho o voto do conselheiro Ronald Polanco pela não aplicação pela não aplicação então por maioria pelo arquivamento só nos termos do voto do conselheiro Ronald Polanco e que votou pelo arquivamento é porque o meu voto é só de multa só de multa na verdade a gente vota com a senhora retirando as multas vota então só pelo pelo arquivamento isso processo 24.024 continua com a palavra a nova conselheira do Cine senhora presidente eu também gostaria de votar esses dois processos sequenciais em bloco por não conselheira conforme decisão pode continuar o primeiro processo é autônomo instaurado para apurar a responsabilidade do gestor pelo envio intempestivo em meio informatizado dos dados relacionados a folha de pagamento é o controle de atos de pessoal do Fundeb do município de SIS Brasil descumprindo assim a resolução 102 cujo prazo no tocante arremessa relativa ao terceiro trimestre era até o dia 30 de julho de 2017 a DAFO se manifestou pela citação do responsável ele foi citado mas não apresentou defesa o ministério público se manifestou através da doutora Ana Helena de Zé Vido Lima o processo 24.025 é autônomo também para apurar a responsabilidade do gestor pelo envio intempestivo e meio informatizado dos dados relacionados a folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do Fundeb do município de Brasileia nesse cumprimento da resolução TCR a DAFO se manifestou pela citação em resposta dentro do prazo a responsável esclareceu que as informações relativas a folha de pagamento foram encaminhadas de modo consolidado com os dados da prefeitura de Brasileia e o relatório conclusivo sugeriu o acolhimento da justificativa e arquivamento do processo o Ministério Público de Contas se manifestou neste feito através do doutor João Isidro de Melo Neto são os relatórios senhora presidente obrigada a conselheira passa a palavra ao nobre procurador o primeiro processo da ordem 24.024 apresentou como já relatado o descumprimento a resolução 102 pela falta de encaminhamento dos dados de gastos com a folha de pagamento pessoal do Fundeb e não houve resposta convocado o responsável para se defender Antônio Barbosa de Souza prefeito municipal por essa razão doutora Nelena opina não havendo excludente ou qualquer explicação por parte do responsável pela aplicação da multa com base no item 4 descumprimento de determinação da corte do artigo 89 da lei orgânica do tribunal o outro processo de Brasileia inicialmente viu-se que não haviam os dados do Fundeb mas depois checou-se que eles entraram de maneira consolidada com os dados da prefeitura por essa razão afastada a hipótese de multa doutor João Isidro opina pelo arquivamento dos autos mas com a notificação da origem para que nas próximas edições mande de maneira separada esses dados são esclarecidas obrigado senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora obrigada senhora presidente o meu voto nesses dois processos é pela determinação aos atuais gestores do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica Fundeb do município de Assis Brasil e de Brasileia para que observem as obrigações previstas na resolução 102 de 2016 especialmente os artigos primeiro e quarto sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo oitavo da mencionada norma devendo as informações relativas à prefeitura municipal e ao Fundeb ser encaminhadas em arquivos distintos remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento e após a formalidade remessa dos autos ao arquivo são os votos senhora presidente obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanho os votos eu também acompanho o voto então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com os processos eletrônicos o processo 124 205 exatamente senhora presidente eu gostaria de votar esses dois também em bloco pois não conselheira pode continuar relatório de gestão fiscal da câmara municipal de Epitácio Holande e da prefeitura de Epitácio Holande os dois são do primeiro quadrimestre de 2017 primeiro de responsabilidade do senhor Diogino Eduardo Cardoso e o segundo do prefeito João Sebastião Flores da Silva em todos os feitos a área técnica manifestou-se e o Ministério Público também no primeiro através do doutor João Isidro e no segundo através do doutor Sérgio Cunha Mendonça são os relatórios Obrigada senhora conselheira passa a palavra ao novo procurador No primeiro processo da ordem verificou-se que houve apenas transparência parcial não houve a divulgação adequada da matéria que não foi localizado no site da câmara o presente relatório também não consta nos arquivos do processo a declaração que comprove a publicação da matéria no diário oficial do estado ou no diário eletrônico de contas do tribunal mas esses dados estão no SICONF o que o que diminui a a falta de transparência por essa razão doutor João Isidro é a opinião pela notificação do responsável senhor Diogino Guimarães da Silva para em prazo a ser assinado promova a publicação adequada da matéria o segundo da ordem de responsabilidade do senhor João Sebastião Flores da Silva prefeito encaminhado tempestivamente a curso verifica-se que a despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2017 estava a 62,37% da base de cálculo houve transparência parcial da matéria o que não foi publicado o instrumento no site oficial da prefeitura mas do mesmo modo que o anterior os dados estão no SICONF o que pese tratar-se de exercício já concluído mas tendo em vista que a despesa com o pessoal tem caráter continuado está acima seu limite máximo doutor Sérgio Cunha opinou para a notificação do prefeito para adotar as medidas adequadas ao equacionamento desse desse número desse patamar de despesa com base na lei de responsabilidade fiscal são os pareceres obrigado senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora da mesma forma senhora presidente eu voto nos dois processos pela notificação dos gestores para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa sob pena de responsabilidade pela reincidência o que tange ao descumprimento do artigo 3º da resolução 61 de 2007 alterada pela 89 de 2014 notificação dos gestores para no prazo de 15 dias procederem a divulgação oficial do relatório de gestão fiscal inclusive com a inserção das informações no site da prefeitura municipal de Epitácio Holândia e também no site da câmara municipal de Epitácio Holândia informando esta curta as providências adotadas remessa do acordo a DAFO para acompanhamento e após as formadas de estilo remessa dos autos ao arquivo são os votos senhora presidente e senhor conselheiro obrigada conselheira passamos a votação conselheiro Polanco acompanha os votos eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 126104 eu também gostaria de votar em bloco 126104 e 126141 pois não conselheira pode continuar o primeiro é da prefeitura de Assis Brasil o relator resumido do quarto de mês de 2017 que foi encaminhado dentro do prazo esta corte a área técnica apontou a tendência desfavorável ao cumprimento do percentual mínimo na aplicação dos recursos como a manutenção e desenvolvimento do ensino e também nas ações e serviços públicos de saúde e ainda recomendou para que o gestor providencie a divulgação oficial do réu e a inclusão das informações do presente relatório no CICOM oficio Ops O Ministério Público se manifestou através do procurador do doutor Sérgio Cunha Mendonça no processo 126-141 também o réu do quarto de mês de 2017 da prefeitura de Brasileia a segunda inspetoria emitiu relatório propondo emissão de alerta à responsável tendo em vista a tendência desfavorável ao cumprimento do percentual mínimo na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e também a recomendação para a providência de divulgar oficialmente o réu e a inclusão das informações no CICOM oficio e opci aqui nesse feito a área técnica observou também inconsistência nos dados relativos à aplicação de recursos na função e educação impossibilitando a análise dos percentuais mínimos de aplicação no magistério e na manutenção e desenvolvimento do ensino o Ministério Público de Contas se manifestou através do ilustre procurador doutor João exílio de Melo Neto são os relatórios Obrigada conselheira passa a palavra ao nobre procurador Primeiro processo da ordem que é da Prefeitura de Assis Brasil aliás os dois são do quarto bimestre de 2017 primeiro da Prefeitura de Assis Brasil segundo da de Brasileia mas nesse caso apesar da tendência desfavorável ao cumprimento de gastos com ensino e saúde pela ausência de divulgação adequada da matéria e porque esses dados que ainda estavam no quarto bimestre e o parecer neste caso foi dado no dia 14 de dezembro passado dada a proximidade do encerramento do exercício esses dados seriam consolidados na prestação de contas respectiva razão porque não pediu o colega Sérgio Cunha a emissão de alerta por falta de tempo para eventual regularização se fosse o caso mas como a matéria não foi devidamente divulgada não foi enviada ao CIOP nem ao CIOP e também não foi colocada no site da prefeitura pediu sua excelência notificação para correção o segundo da ordem também com tendência desfavorável aos gastos com saúde ausência nos arquivos do processo eletrônico da declaração de publicação da matéria no diário oficial do estado ou diário de contas e também ausência de publicação da matéria no portal de transparência do município também ausência de encaminhamento ao CIOP pediu do doutor João Isidro isso no dia 11 de 12 a emissão de alerta e fazendo uma comparação com o anterior fica prejudicada essa não quero me meter no parecer do colega mas para sincronizar nossa nossa opinião estaria prejudicado o alerta pela proximidade naquela altura do encerramento do exercício mas a notificação mas a notificação da prefeitura para que corrija a publicação da matéria e envie seus dados ao CIOP são os pareceres obrigado senhor procurador passa a palavra a nova conselheira relatora o mesmo entendimento senhora presidente antes posto considerando a manifestação da segunda inspetoria geral e do ministério de contas no primeiro processo que é o de Assis Brasil voto pela notificação do gestor para no prazo de 15 dias proceder a divulgação oficial do relatório bimestral no diário oficial do estado e no site próprio da prefeitura e inserir as informações no CICONF e no CIOP informando desta coisa as providências adotadas no segundo processo também entendo que o alerta ficou prejudicado pelo encerramento do exercício e as falhas vão ser então analisadas na prestação de contas do município disposto pela notificação da gestora para que nas próximas edições atente para a correta padronização das informações disponibilizadas nos relatórios resumidos da execução orçamentária especialmente no que se refere ao cúmputo das despesas com recursos do MDE e Fundeb em conformidade às orientações do manual de demonstrativos fiscais sétima edição notificação da gestora para no prazo de 15 dias proceder a divulgação do relatório bimestral no diário oficial do estado e no site próprio da prefeitura informando desta corte as providências adotadas e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo são os votos senhora presidente senhor conselheira obrigada senhora conselheira passamos a votação conselheiro polanco acompanha o voto eu também acompanho o voto da nova conselheira relatora então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora processo 23.242 conforme deliberação eu passarei a instruir aqui mesmo da presidência então é o processo para apurar responsabilidade da gestora pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE 97 tribunal de justiça responsável e a senhora Maria Cesar Inete de Souza Augusto Angeli houve um problema com esse processo porque ele foi ele acabou tendo um problema ficou desaparecido mas foi encontrado e o nosso nobre procurador doutor João Isidro foi deu o seu parecer é o relatório passa a palavra ao nobre procurador o processo foi aberto por descumprimento ao a resolução do tribunal de número 97 que trata do LICOM e que exige remessa dos dados de licitações e contratações viu-se a falta de envio de algumas de alguns procedimentos mas depois verificou-se o saneamento dessas irregularidades pela pela inserção dos dados atrasados no LICOM dessa maneira corrigido e saneado o problema pedimos o arquivamento do feito por parecer obrigado senhor procurador então passo para o voto como bem colocou o doutor Mário foi resolvido depois se viu que estava todas as informações então voto pelo arquivamento dos autos e notificar a senhora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angeli presidente da época do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a senhora Denise Castelo Bonfi atual presidente sobre o teor dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito é o voto passamos a votação conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira Dulce com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora processo 23.953 é um processo para apurar responsabilidade na contratação do servidor Signei Ganun da Silva no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 da prefeitura de Sena Madureira esses processos são bastante conhecidos aqui dentro do tribunal não há dano ao erário mas há um descumprimento constitucional nosso procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza se pronunciou nesse processo é o relatório passa a palavra ao nobre procurador o processo foi aberto depois de informação da justiça trabalhista da contratação do senhor Signei Ganun da Silva pelo município de Sena Madureira entre janeiro de 2014 como já dito a 30 de 12 de 2016 sem concurso público ademais não foi visto nos autos que a contratação se enquadrava na modalidade temporária e eu acrescentaria que nem seria o caso porque a matéria passou no juízo e lá já transitou em julgado dessa maneira restando caracterizado a violação a constituição no que se refere ao acesso a cargos públicos efetivos opinamos pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva ex-prefeito ou atual prefeito não sei da origem nos termos do item segundo do artigo 89 da lei complementar 38 é o parecido obrigado senhor procurador vou direto ao voto então pela aplicação de multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito de Sena Madureira época com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 e 93 no valor de 357 em face da violação dispositivo constitucional a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acno prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto passamos a votação conselheiro Ronald Polan acompanho o voto conselheira Dulce com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora conforme deliberação os processos 24.018 o 24.027 o 24.033 eu vou votar em bloco são relatórios para apurar responsabilidade na resolução 102 todos com relação a gasto de pessoal no caso primeiro é o terceiro todos na verdade são o terceiro bimestre o primeiro é o fundo municipal de saúde Porto Acre o segundo o Fundeb de Capixaba o terceiro o Fundeb de Porto Acre o quarto o Fundeb de Chapuri o primeiro não apresentou defesa e todos eles estão tendo esse problema de mandar sempre com o da prefeitura também o de Fundeb de Capixaba não apresentou defesa e o envio consolidado com a prefeitura mas sempre os dois primeiro foram tempestivo o de Porto Acre apresentou defesa onde alega que as informações do Fundeb estão consolidadas nas remessas da prefeitura e a gente viu que ele mandou tempestivamente com o da prefeitura e não apresentou defesa mas mandou junto com a prefeitura o do Fundeb de Chapuri no primeiro processo o doutor João Isidro se pronunciou no segundo doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira terceira doutora Ana e o quarto também o doutor Mário Sérgio Nérico de Oliveira são os relatórios passo a palavra ao nobre procurador obrigado excelência no processo da ordem sugerimos o arquivamento dada a entrada dos dados embora de maneira consolidada que não prejudicou o controle da matéria mas pediu aqui o doutor João Isidro o arquivamento sem prejuízo de notificação para correção nas próximas edições processo 24 027 eu sugeri multa responsável porque não houve a remessa dos dados aqui de arquivos exigidos no na resolução 102 que seriam gastos da prefeitura de Capixaba embora que de terceiro bimestre de 2007 não houve comprovação de remessa pedi então a multa no processo seguinte doutora Ana Helena pede o arquivamento sem prejuízo de notificação porque o material do Fundeb sobre gastos com o pessoal veio consolidado quando a prefeitura notificação para correção na próxima edição e no último processo da ordem pedi também multa porque a matéria não foi repassada ao tribunal em descumprimento a resolução 102 que é da prefeitura de Chapuri são os pareceres pois não senhor procurador vou direto ao voto nós vimos que em todos os casos eles acabaram encaminhando é porque na verdade em todos os casos tanto da prefeitura de Porto Acre como da prefeitura de Capixaba mas a prefeitura também de Porto Acre são dois fundos da saúde e o do Fundeb e o de Chapuri eles encaminharam de forma consolidada com a prefeitura e todos foram de forma tempestiva então o voto foi unânime no sentido de que desse um prazo até o 30 de julho não foi só que eles mandem a remessa tanto da prefeitura como do separem as arquivos distintos tanto da prefeitura quanto dos fundos e a notificação de cada um dos gestores são os votos senhores e senhora conselheira como vota conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira Lúcia então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora o último processo é da Câmara Municipal de Capixaba tratos alto relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Capixaba referente ao segundo quadrimestre de 2017 responsabilidade do presidente senhor Maurício Télio Tessinari de Souza houveram algum problema com relação à transparência mas ele foi tempestivo e está abaixo do limite é o Ministério Público de Conta por Melhor de São Luiz procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou folha 12 e 13 é o relatório passo a palavra ao nobre procurador presente relatório evidencia que a origem dispendeu nos últimos 12 meses 2,29% da receita corrente líquida com gastos de pessoal estando portanto dentro da da legalidade nessa parte houve transparência parcial na divulgação da matéria tendo em vista que o gestor não encaminhou a declaração de publicação contrariando o artigo 3º da resolução 61 e não publicou os dados no portal de transparência muito embora que os dados estejam disponíveis no SICONF por essa razão doutor Sérgio Cunha opina pela notificação do presidente da câmara de capixaba para que adote as medidas necessárias a comprovação da publicação do relatório de gestão em mesa cumprindo as orientações do artigo 1º do artigo da lei complementar 131 da resolução 61 da casa sobre pena de responsabilidade é o parecer pois não senhor procurador vou direto ao voto notificar o senhor Maurício Télio Tessinari de Souza presidente da câmara municipal de capixaba para que encaminhe a declaração que comprova a publicação do relatório de gestão fiscal cumprindo as orientações do artigo 2º parágrafo 4º da resolução TCE 61 pois as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito ao voto como vota conselheiro Ronald Polan acompanho o voto conselheira com vossa excelência então por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora graças a Deus terminamos a nossa pauta ainda pequena porque ainda estamos nos primeiros dias de janeiro mas já temos bastante coisa passamos as comunicações procurador doutor Mário Sérgio obrigado presidente eu queria só dar um bom dia a todos os presentes da sessão dizer que da minha satisfação de reencontrá-los desejar um bom trabalho para essa câmara nesse exercício quando eu vou estar oficiando por aqui mas não só nessa câmara em todo o restante dos afazeres dos senhores muito obrigado obrigada doutor Mário conselheiro Ronald Polanco da mesma forma dar um bom dia a todos e parabenizar o trabalho por ter realizado hoje obrigada conselheiro conselheira Dulce obrigada senhora presidente dizer para o doutor Mário que é um prazer tê-lo conosco aqui na nossa câmara e também no pleno e cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio cumprimentar todos que estão aqui conosco e um bom dia a todos senhora presidente obrigada eu também gostaria de cumprimentar todas a todos dizer que são sempre muito bem-vindas aqui no nosso plenário amigas queridas e também gostaria doutor João que a gente pudesse mandar um uma nota uma nota de pesada aqui do 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 tribunal de contas ontem morreu de uma forma tão triste uma pessoa muito querida já foi vereador já foi vice-prefeito o César é lá de plácido de Castro numa coisa triste num infarto fulminante pessoa de cinquenta e poucos anos foi muito triste muito triste mesmo e era uma pessoa muito querida muito trabalhador gostava muito era um gaúcho de coração acriano gostava muito aqui do Acre e é tanto que já morava bastante tempo acho que os filhos do César já são todos acriano porque ele já estava muito tempo aqui e foi com muita tristeza ontem que a gente recebeu eu acho incrível quando a gente já completou assim cinquenta anos parece que pesa mais as notícias quando morrem pessoas da nossa idade a gente já vai assim tipo meu Deus do céu mas foi muito triste muito triste mesmo fiquei muito abalada ontem com essa morte olha mas e uma pessoa tão trabalhadora tão digna tão ali presente naquele município um empresário também dali e eu fiquei muito muito triste mesmo a sua esposa Margarete todos os filhos é muito triste então gostaria que a gente pudesse Nazare Lazare então sem mais nada convoco a outra sessão para de hora marcada e aí e aí e aí Tchau, tchau.